Então, nós conhecemos-nos realmente em 2014 num projeto no Porto e fomos falando e começámos a encontrar muitos pontos em comum, vontades em comum e, portanto, começa a partir daí esta vontade de começarmos a trabalhar em conjunto. Fizemos um primeiro projeto em 2014, da inutilidade, a partir de Einar Miller e, pronto, e neste momento vamos no décimo segundo, em sete anos e tem sido muito interessante porque nós temos percursos muito diferentes como atores, criadores, com pessoas até e o que eu acho neste caso é interessante é que essas diferenças conseguem encontrar uma comunhão a dado momento, porque são pontos de vista diferentes, são formas de abordagem diferentes, mas que depois encontram a certo momento ali uma zona que junta tudo e que tem dado estes projetos, estes trabalhos e esta parceria. Bem, eu acho que tu acabas de dizer um bocadinho tudo, mas sendo sete anos e sendo este percurso que se baseia nesta comunhão por um lado e na diferença por outro, fica sempre aqui a vontade também de não ficarmos estanques àquilo que nós somos, não é, claro, convidando e trazendo pessoas de fora, porque ficarmos os dois limitados ao nosso imaginário, ao nosso universo, acaba por ser redutor e, portanto, esta vontade também de convocar outros criadores ou outros intérpretes, propondo também a partilha desse universo connosco. Sim, exato, porque temos essa consciência que tem que haver, tem que haver esse confronto positivo de trazer outras pessoas, trazer outras realidades, mesmo dentro desta parceria, não é, é, que se for sempre só esta parceria, chega a um momento em que esgota, não é, e então estamos sempre também nesse exercício de trazer, claro, tentando ter as condições certas e necessárias para trazer pessoas também para trabalhar connosco, não é. Sim, assim, sem dúvida, e eu acho que ele, eu acho que os nossos trabalhos vão e abordam, exploram todas essas áreas, não de uma forma, eu não diria que era, eu acho que é de uma forma muito instintiva, ou seja, eu acho que nós, uma das coisas boas que eu acho que nos aconteceu até agora, boas para nós, boa para nós, não há, eu sinto que nós não temos uma fórmula, ou seja, nós não temos uma coisa de cada projeto tem que ser assim, ou temos sempre que abordar a dança ou teatro, a performance, não, os projetos acabam por ser, no bom sentido, aquilo que são e são aquilo que precisam de ser, portanto, as linguagens e as ferramentas entram no projeto, porque fazem sentido para o projeto. E aí, mas claro que depois, essas diferentes linguagens entram, lá está, por causa destes percursos diferentes, porque cada um de nós traz inputs diferentes e desafiamos-nos, de certa forma, nesse sentido, porque tanto o Wagner consegue pôr-me a mim em sítios, como é que eu ia dizer isto, desconhecidos, ou que não são tão seguros para mim, como eu se calhar consigo dar-lhe também esses inputs e desafiá-lo nesse sentido. Mas sim, temos esse interesse de trazer sempre coisas diferentes para cada projeto, mas no sentido para o projeto, ou seja, um bocado instintivamente, não é? As coisas vão surgindo. Além de que, tendo em conta a nossa formação, o facto de termos a formação de atores, mas ao mesmo tempo, previamente eu tirei desenho, o Tiago tem um complementar de dança, portanto, permite-nos também trazer essas ferramentas para os projetos. E além do mais, também as próprias condições de cada projeto. Ontem nós estávamos a falar que seria, ou seja, o facto de não termos realmente as condições certas, empurra-nos para uma zona que eu tenho que aprender a fazer vídeo. O Tiago, neste momento, está a desenvolver, este é o segundo projeto nosso em que a banda sonora, a paisagem sonora, o ambiente sonoro é original, ou seja, ele está, neste momento, a desenvolver esta parte da música. Portanto, o facto de nós não termos uma equipa vasta, empurra-nos para uma zona de, ou somos nós ou não é ninguém. Não acontece. Ou não acontece. Claro que poderá haver falhas em cada dessas partes, mas é uma falha e é uma contínua aprendizagem, é um contínuo desenvolvimento dentro de cada parte. E por isso estamos sempre, assim, no limite do abismo de, ok, agora o que é que vamos fazer a seguir? O que é que vamos aprender a seguir? É isso mesmo. Mas interessa-nos esta união toda, o facto de escrevermos, o facto de fazermos a parte visual do espetáculo, vamos reunindo também, claro, algumas opiniões, não só criativos ou pessoas amigas que são um bocado suportes e que nos vão dando, ok, isto resulta, isto não resulta, mas queremos, gostaríamos que cada projeto fosse também desafiante para nós, porque senão não tem piada nenhuma. Portanto, isto surgiu, depois de acabarmos um último projeto, ficámos no que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer, o que é que nos interessa dizer, porque cada, apesar de serem projetos muito estanques, cada um deles, eles vão jogando, nós vamos tentando jogar sempre entre o particular e o geral. ou seja, o da inutilidade a partir de Arne Müller falava sobre o mundo, o depois de cair era quase um lado B desta primeira parte e nós fomos, ou seja, chegámos a um momento em que, ok, não nos interessa falar tanto a nível geral e universal, mas também enquadrarmos-nos, não enquanto trabalho biográfico, mas enquadrarmos-nos num bocadinho no que é que nós somos neste mundo. E entrámos aqui numa zona que foi por aí, foi à altura do exam, foi à altura do off, que nós fizemos com uma coprodução com a RTP2 para o programa, a peça que faltava, e fizemos o WTF a partir do Foucault e de repente, ok, nós precisamos de também enquadrarmos-nos neste mundo, depois de falarmos de. E então vamos fazer sobre a tour, sobre a volta, sobre estas voltas que nós continuamente, as voltas de força que nós, independentemente das nossas áreas, independentemente das nossas vidas, andamos constantemente neste carrossel, não é? Neste carrossel. E então, o tour de fuck surge na sequência de um, nós já tínhamos feito uma videoinstalação para um festival no feminino, e então convidaram-nos para fazer uma performance no Queer Fest, na primeira edição, entretanto surgiu a pandemia, nós também íamos fazer um outro projeto, que depois acabou por cair, o da Alemanha, que depois acabou por cair, enfim, e então ficámos com esta vontade do tour de fuck, surgiu a pandemia e passou a ser uma instalação, uma videoinstalação, e aí ficámos com a vontade de, ok, não pode ficar aqui, então vamos fazer um triptico, em que esta primeira parte vai contaminar uma segunda parte, que por sua vez vai finalizar, vai casar todas numa terceira parte. A primeira, o tour de fuck, acabou por ser uma brincadeira, foi um momento de júbilo, no sentido de brincar, de nos divertirmos também, pegando em assuntos obviamente muito sérios, mas foi uma diversão, não sei se queres falar mais do... Sim, ou seja, na realidade, este projeto, sendo um triptico, tem um bocado a sua génese numa história muito particular, não é? Certo. Que não queremos desvendar tudo. Vamos fazer spoilers. Não, mas sim, mas também não tem problema, que é uma história de um amigo, neste caso do Wagner, que foi assassinado num crime de ódio, e um bocado como em todos os nossos projetos, quase que começam com uma conversa à mesa, e percebemos que ali está qualquer coisa que nos está a picar, a dar um caminho, percebemos que era algo que era necessário falar e pensar e posicionar-nos também de alguma forma no mundo perante todas estas questões, perante toda esta ascensão também complicada que está a acontecer numa série de vertentes. E claro que o primeiro vídeo tinha essa zona de júbilo, de brincadeira, de diversão, mas também, claro, tocando obviamente em coisas extremamente sérias e que eu acho que achamos necessárias de continuarem a ser debatidas. Depois o segundo... O segundo é o Tour de Force, em que realmente pegamos a origem da história desse crime de ódio, que tem a ver com a cidade onde eu vivi e onde eu conhecia essa pessoa, que é em Setúbal. Também a convite da Câmara Municipal para desenvolvermos esse projeto na gráfica, no Centro de Criação Artística de Setúbal. Que é fantástico, toda a gente devia visitar aquele sítio. Não só contando a minha origem na cidade e a minha adaptação, uma vez que eu vim do Brasil com oito anos e houve um momento de adaptação e um momento de não aceitação e um momento complicado em termos reais e até passa por uma narrativa de alguns momentos da minha vida até conhecer o Sérgio e depois termina com o relato deste crime de ódio e que faz um bocadinho a conclusão entre a primeira e a segunda parte. é um espetáculo extremamente sensível e que fizemos há 15 dias, foi a estreia também adiado três vezes por causa daquilo que nós sabemos e vamos voltar a repetir porque o resultado foi tão interessante que a Câmara voltou a... ou seja, iremos fazer em 2022. O que sai aqui em termos cronológicos sai aqui um bocadinho do... mas pronto, é o que é e iremos fazê-lo com todo o agrado. E é interessante, uma vez mais, é que tanto a primeira parte como a segunda parte não tem nada a ver, nada, nada, são completamente diferentes, embora tenha a mesma génese, é completamente diferente. E a terceira parte... Ou seja, continua a ser... todos estes temas continuam a estar aqui, mas eu acho que... ou seja, esta terceira parte junta tudo, faz esta mixagem toda num só espetáculo e tem as nossas tours, portanto, tem as nossas tours individuais também, não é? E depois abre também espaço para... abre também espaço para as tours de outras pessoas, não é? Porque nós realmente não estamos sozinhos no mundo e eu acho que é também necessário cada vez mais não fechar, mas sim abrir, não é? Dar espaço. E agora, pronto, falando um bocadinho dos convidados que vão estar, nós tivemos esta... achámos que para nós era importante abrir realmente esse espaço, ou seja, dentro deste espetáculo existe um mini espetáculo. Digo mini... não é mini, pejorativamente, é um momento que é de outras pessoas, apesar de fazer parte do nosso espetáculo, não é? É um momento que nós quisemos dar... demos toda a liberdade... era como se eu te dissesse, Pedro, olha, tens 20 minutos para criar, faz o que tu quiseres, não há... Ah, mas qual é o tema? Não interessa. É tu, como criador, o que é que queres fazer? E dentro daquele nosso momento, tens aquele espaço para fazer. E nós não... ou seja, e com esta premissa de que nós não vamos meter o dedo, ou seja, não vamos... até podemos eventualmente ver, antes de apresentarmos o espetáculo, mas... não é para dizermos, ah, se calhar é melhor fazer assim, ou se calhar... porque é mesmo para romper com o nosso... com o nosso espetáculo, ou seja, para entrar ali, percebes, e rasgar com aquilo, ou seja, portanto, vai nos mudar... cada dia o espetáculo vai ser diferente, vai nos mudar dramaturgia, porque obviamente faz parte do espetáculo, não é? Não é um espetáculo fora daquele espetáculo, é um espetáculo dentro do espetáculo, portanto, vai mudar a dramaturgia, a leitura de cada espetáculo, porque vai sempre comunicar, não é? Com as pessoas, portanto... Sim, nós também sentimos a necessidade neste momento, porque em sete anos, sendo o décimo segundo projeto, foi a primeira vez que nós fomos apoiados pela DG Artes, ou seja, nós sempre fomos, sempre que nos candidatámos, fomos sempre elegíveis, mas nunca contemplados, e desta vez, pronto, então ficámos com esta... ficámos obviamente felizes por este resultado, mas ao mesmo tempo com esta dúvida, tendo em conta o que nós vivemos e o que estamos a viver, e que possivelmente iremos viver, até que ponto faria-nos sentido limitarmos, mesmo tendo este apoio, limitarmos só ao nosso trabalho. E então, surgiu-nos esta vontade, primeiro tivemos uma ideia louca que nem sequer vale a pena, mas depois que pensámos, não queremos ser heróis, nem queremos ser Robin Hoodes do teatro, mas, de repente, o pouco que nós recebemos, por que não partilhar com outros criadores ou com outros intérpretes que estão precisamente na mesma situação em que nós estamos e que estivemos sempre, que é, nós não temos um espaço de apresentação, nós vivemos sempre à mercê e à consideração ou de coproduções ou de acolhimentos, e temos tido alguns que são sempre parceiros inacreditáveis e incríveis, mas nós não temos um espaço, tal como outras pessoas. Então, o único espaço que nós temos é o nosso espetáculo. Então, vamos ceder parte do nosso espetáculo, parte do nosso palco, entre aspas, a criadores. Nós fizemos uma audição, recebemos mais 70 candidaturas, escolhemos 30, fomos, obviamente, fazendo um rastreio até numa decisão muito difícil, porque ficámos com aquela sensação que, bem, quem nos der a conseguir juntar estas pessoas todas, porque há muita coisa a ser feita, conhecemos muita gente nova, muitas ideias, muito talento, muita criatividade e, de repente, sigimos estas quatro convidados em que cada um, numa noite diferente, nunca num dia diferente, irão fazer o seu momento, irão alterar dramaturgicamente, obviamente, o espetáculo na sua totalidade, uma vez que são sete quadros, são sete blocos e dois deles são destinados aos convidados, em que um deles, eles, que é o quinto bloco, será feito o seu momento, que nós realmente não sabemos o que é que vai acontecer, e o sexto momento será uma entrevista em tempo real, um talk show em que os convidados não sabem as perguntas. Portanto, se, por um lado, o momento em que eles apresentam poderá ser carinhosamente chamado de tour de force, é a prova de resistência deles, ao mesmo tempo, a seguir, o talk show será o tour de force, porque nós podemos, precisamente, tramá-los em tempo real, em direto, com o público a assistir. Tramá-los no bom sentido. No bom sentido. Difícil essa pergunta. Eu tenho muitas questões com essa questão. Se a arte cura? A minha, o meu primeiro instinto de resposta foi dizer não. Agora é que me tramaste. Se a arte cura? Eu acho que vai remendando. Sim, sim. Eu acho que a arte é, ou seja, caramba, essencial, não é? Mais do que essencial. A arte, a cultura, seja em que nível, seja em que nível no sentido, não é só o teatro, não é só a dança, não é só a cultura, é fundamental. Portanto, porque eu acho que permite-nos manter o diálogo. E eu acho que, enquanto for possível o diálogo, não sei se cura, mas pode ajudar a fazer ligações. Difícil essa pergunta, é mesmo difícil. Para mim são remendos. Sim, sim, sim. Nós vamos nos remendando aos poucos. Acho que o público também se vai remendando aos poucos. Porque esta coisa também é muito bonita, não é? Mas eu acho que nós, por vezes, isto não é uma crítica não só em relação a nós, porque também estamos no centro da questão, que é muitas vezes esquecemos desse público. Porquê é que nós fazemos isto? Para quem é que nós fazemos isto? E quando os universos ou as propostas são extremamente herméticas, há essa possibilidade de uma auto-cura. Eu estou a fazer isto para me curar. e nós esquecemos sempre que existe um público, não é? Porque senão nós fazemos, ou para os amigos, ou fazemos aqui assim, fazemos para três ou quatro pessoas e ficamos todos felizes. Eu acho que tem essa necessidade. Possivelmente cura também no sentido de despertar consciências. Não quer dizer, aliás, nós temos isto no texto, não quer dizer que nós vamos salvar o mundo. Não há essa pretensão. O mundo é maior do que isto. Isto faz é parte deste mundo. Isto é só um espetáculo. Isto é só um espetáculo. Fuckers. Portanto, se... Sim, nós dizemos... Exato. Nós dizemos... Desculpa, interromper. Nós dizemos isso no espetáculo, não é? Isto é só um espetáculo. Ou seja, ele vale o que vale. E se ele... Se ele valer alguma coisa, e se ele puder criar esse momento de... Para alguém. Nunca será para um público inteiro, não é? Nem que seja para uma pessoa. Se ele, de repente, puder causar ali, nem que seja um frissonzinho de... Ah, nunca tinha pensado nisto. Ou numa discordância total, não é? Alguém pode ver este espetáculo e dizer... Está tudo errado. Não concordo nada. Está tudo ao lado, não é? Mas isso também poder causar um... Sim. Um diálogo... Por a máquina a trabalhar. Uma reflexão. Sim, sim, sim. Por a máquina a trabalhar. Por o diálogo a funcionar. Nesse sentido, acho que poderá haver uma esperança de cura. Mas, neste momento, eu sinto que são remenos. São remenos. Tanto para quem faz, para quem assiste, para quem produz, para quem acolhe, para quem... E nós tivemos muito essa questão... Ou seja, porque estes dois espetáculos foram criados num mês... Depois de uma... Depois não. Depois vá num desconfinamento, não é? Não vou jamais dizer pós-pandemia, porque a pandemia não acabou. Mas neste desconfinamento maior que estamos a ter agora, não é? E surgiu-nos um bocado esta dúvida que é... Depois disto tudo, não é? Que nós ainda estamos a viver, que ainda estamos a assentar ideias, que ainda estamos a tentar... Perceber. Perceber, enquadrar-nos, posicionar-nos, Perceber como é que vai ser, como é que não vai ser... Temos que montar dois espetáculos e que teatro é que vamos fazer agora? Qual é a urgência também, não é? O que é que vamos fazer agora? O que é que vamos dizer agora? O que é que depois disto tudo, não é? E ficámos muito com essa questão. E pronto. A nossa conclusão foi esta. Vamos ver. Vamos ver, sim. Muito obrigado. Obrigado. Não, deixa-me só este... Gostava só também de acrescentar que... Muito obrigado também a ti e ao Coffee Paste. Sim, à vossa equipa. À vossa equipa. Apesar de ter sido a primeira vez, pelo trabalho que vocês fazem, pela atenção, pelo cuidado, pelos anos também de resistência, de não serem acarinhados, se calhar não é o termo mais certo, mas que não tenham também as condições corretas para vocês fazerem o trabalho que fazem. Porque é muito importante. É. De repente, o que mais me fascina no vosso trabalho é que, primeiro, não fazem distinção. Ou seja, distinção no sentido de A, B, C, E, D, E, mais importante, mais pequenino, mais com menos... Ou seja, tentam ao máximo incluir todos os projetos, ou todas as equipas, ou todos os criativos, numa área que, tendencialmente, exclui. Porque exclui. Nós não somos tão abertos como dizemos que somos. Nós excluímos. Excluímo-nos. Portanto, o vosso trabalho é inacreditável. Parabéns pelos vinte... Quinze e já vinte cinco. Quinze anos. Eu sabia que tinham cinco. Pelos quinze anos, muito obrigado mesmo. É bom sentir e é bom também ver, porque também é uma forma de nós conhecermos o que está a acontecer. E também deixar, pronto, já agora, deixar o convite de quatro a sete de novembro no Teatro da Borda. Quatro, sete e meia. Cinco, sete e meia. Cinco, sete e meia. Seis, nove. Sete, quatro e meia. No dia quatro, com a Rafaela Jacinto, a convidada. No dia cinco, Simão Teles, Aca, Simón de la Dragma. Dia seis, Paula Garcia. E dia sete, Ana Palma e Teresa Alves da Silva. Que ela própria convidou outra pessoa. Portanto, estamos aqui num modelo de... Pronto, se tivéssemos tempo e, finalmente, outras condições, o espetáculo seria muito maior. Em termos numéricos, claro. Sim, sim, sim. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.